Quem escuta pelo rádio Onde cantamos sereno, nosso pagode é um veneno Pra matar qualquer paixão Gosto de um pagode quente numa festa de catira E as moreninhas decentes de paixão até suspiram Tenho trinta namoradas, todas elas me admiram Jogo minha viola fora se alguém enxergar agora E provar que isso é mentira Pra ganhar um desafio e quebrar qualquer mandraque Basta só passar no peito meio litro de conhaque Pra fazer minha magia e mostrar como eu sou craque Veja só como é que pode, cortei a barba do bode Sem tirar o cavanhaque Trinta e um de fevereiro, escondido do vizinho Fui fogo na caixa d'água pra tomar um banho quentinho Depois fui na laranjeira e subi devagarinho Não vão dizer que foi bomba, tirei o ovo da pomba Sem ela sair do ninho Sou filho do João sem medo, sou neto do Dioguinho Dona e se Maria bonita, Lampião foi meu padrinho Desmancho qualquer trapaça que encontro no caminho Nas catinas do Nordeste deixei um cabra da peste Enroscado no espinho